Música Oi pessoal, tudo bem? O que é que eu falar? Hoje vamos fazer um vídeo aprendendo 9 baús junto com o meu pai do Clash Royale Isso aí, uma penca de baú, escolhe o primeiro É, tem bastante pra escolher Primeiro é o baú de ouro, vamos ver 175 de ouro Espírito de gelo O golem de gelo a gente não tinha, já temos uma carta diferente Cabana de goblins E os espíritos de fogo Beleza, vamos agora, o próximo Abra o de prata ali, vamos ver o de prata A gente tem 2 baú top pra abrir hoje Ouro Banda de goblins E Bárbaro de elite Vamos abrir o do desafio agora? Vamos A gente fez o desafio, mas foi meio mal, só temos 2 vitórias e 3 derrotas Clica ali, isso, pro ladinho Aí, vamos ver aqui, o que vai sair disso aí Só teve 2 vitórias, vamos ver Ouro, ó, 240, tá bom Bárbaros de elite E 4 4 gigante Só isso Vamos abrir agora qual? Tem o do clã, tem o de ouro Não, de ouro não Da coroa Vamos abrir o da coroa Ele tá com o clãzinho Tô tremendo Ai, 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 te quento Ó, dinheiro Gemas 2 gemas 3 torre inferno 3 arete de batalha E 28 gigante real Tem mais um E 30 hordas de servos Isso é bom A gente tem no nosso deck, ó Ó, abriu os grátis Ó o nosso deck, ó Tá bem bom Uhum, os grátis Abrir os grátis Ouro Um morteiro E 8 servos Agora, mais um grátis Mais um grátis Deixamos top pro final Mourinho 2 gemas Uma mosquitreira É, é, uma que é 3, né Que são 3 e os servinhos Agora, o do clã Ou esses aí Do clã Vamos abrir o do clã Do clã você tem bastante dinheiro Vamos ver Ó, 1.200 Pila Ó, um gole de gelo A gente não tinha nenhum Agora já tem 2, 4 Espírito de gelo Os bárbaros de elite 80 bárbaros de elite Bárbaros de elite Eu uso só pra doar Todo mundo pede Eu vou doar Tem o Gigante Uma épica Veneno Ó, veneno Já podemos evoluir Agora vamos pro Tu que entende essa parte De baú Mais que eu Qual que é esse aí? É o baú É o baú Vamos ver A gente tem o Super mágico E o outro é o épico, né Qual tu que abre primeiro O super mágico Vamos ver O super mágico Vamos lá É o primeiro que a gente pega é desse 4.000 de ouro Eita Tomara que venha mais desse 106 gigantes 131 esqueletos Tomara que venha uma lendária Nossa 203 Ó Épica Ó o barril Tá bom Ó, mais um ele já pega A lápide Ó, a lápide vai pegar nível Balão 16 balão Bate aí Será que vai vir? Balão é top Vamos ver Tem mais um Tem mais um Vamos lá Clica aí Vamos ver se tem Aaaaaaah Lava Hold Desbloqueado Bate aí Na primeira lendária Fulhera lendária do deck Lava Hold Vamos lá Agora falta o baú épico Vamos 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 ver Vamos ver O que mesmo Nosso lendário É Lava Hold Cadê Aqui Clica, clica Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Os detalhes Ah, esse aí 3 mil pontos de vida Eu acho que eu nunca vi Ele no jogo Eu já vi ele Não, eu digo Joguei Eu nunca joguei contra ele Aí agora o baú épico Vamos ver Se vai vir Outra lendária Vamos ver Ó, tem 3 cartas A bruxa Carta épica Vai lá, vai lá O guarda Esse aí eu não tinha E Barril Barril Ó, já pega mais o nível Tá bom Deu bastante sorte Ó, ó Ó X besta também Ó, cara Sua carta tá boa Ganhamos uma lendária Mostra de novo Nossa lendária Como é que é? O Lava Hold Lava Hold Nossa primeiríssima lendária Opa Tá difícil Uma hora depois Esse dedinho está lutinho Clica nele Vamos ver Vai bater de novo Vamos detalhar aí 13 mil pontos de vida 45 só de dano Uma fera voadora Que ataca construções Ah, tá É aquele que vai jogando fogo E vai aumentando Daí quando explode Sai aqueles foguinhos Ah, tá Agora eu já sei qual é Então tá, pessoal Esse aí foram Nossos nove baús Ganhamos o golem de gelo, né Deixa eu ver Cadê o golem de gelo É Aqui pra cima, né Opa Pode deixar O golem de gelo Cadê o golem de gelo? Ali o golem de gelo O guarda E o Lava Hold E um monte de cartas E bastante pila E o guarda Ah, é E o guarda Vamos ver o que é o guarda É o Clica aí Nos guardas Três esqueletos Com escudos Épica Ah, tá bom Sua carta boa, né? Aham O que o pessoal tem que fazer Pra gente continuar fazendo Deixa seu like Deixa seu like e se inscreve no canal É muito importante E deixa muito like Porque a gente ganhou uma lendária Nossa primeira Sai, vocês deram sorte pra gente, né? Que bom E então Tchau, pessoal Tchau